Será sepultado amanhã o corpo do adolescente que morreu durante uma briga entre jovens na Orla de Porto Alegre, que é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. O rapaz foi espancado e foi atingido no peito por uma garrafa quebrada. Este vídeo mostra o momento em que o jovem é derrubado e espancado com socos e chutes em uma das escadarias da Orla do Guaíba, no centro de Porto Alegre. O tumulto aconteceu por volta das 11 da noite de domingo. A Aderson Júnior Martins Floriano, de 17 anos, foi golpeado no peito com uma garrafa quebrada. Os agressores fugiram e a Guarda Municipal socorreu a vítima. O adolescente foi encaminhado ao hospital, mas morreu na madrugada. A Guarda Municipal informou que as câmeras de monitoramento da Orla estavam direcionadas para outro ângulo e não registraram a briga. A Polícia Civil já identificou pelo menos dois agressores e investiga a participação de outras pessoas na morte do jovem. É mais lamentável ainda é que um espaço que foi totalmente revitalizado, um espaço que foi entregue à comunidade para que sirva de lazer, para que sirva de comunhão de boas práticas, seja palco de um crime imbecil desses. A Polícia Militar disse que vai intensificar a ronda na região. Acho que precisaria melhorar um pouco, principalmente mais do fim da tarde para frente. Eu acho que deveria focar mais entre uma segurança mais pesada.